Olá galerinha do meu canal, galerinha que acompanha meus vídeos, como é que estão vocês? Tudo certinho? Que bom galera! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que eu e a minha família estamos passeando aqui no Parque dos Barbitos e admirando essa bela paisagem, como também é um ótimo lugar pra você trazer sua família, fazer um piquenique e traz muitos benefícios porque nós temos contato direto com a natureza e eu vou mostrar passo a passo cada parte do lugar pra vocês então, roda a bíblia! Então galerinha, eu tô aqui no Parque dos Barbitos, como eu já mostrei no começo do vídeo eu tava ali em frente a uma cachoeira, agora eu vou mostrar as plantas que tem aqui como vocês podem observar, tem um embari roxo, tem o camarão vermelho, tem a lantana, tem a irecine que é aquela flor vermelha que tá lá em cima e tem várias outras plantas, olha a biodiversidade que tem nesse lugar o lugar pra natureza traz felicidade através de lugares magníficos é possível apenas parar e olhar olha que coisa linda, galera! quantas plantas diferentes! quantos simbolhos, galera! quantos simbolhos! essa parte é como floresta do simbolhos olha que paisagem bonita, galera! quantos simbolhos! olha que beleza! é uma biodiversidade perfeita, olha que coisa magnífica! a natureza é bem depressão vale a pena um dia que vocês querem ficar soltando aqui é um mar muito preto tem duas diversidades de plantas, tá bom? hoje é um lugar onde traz muitos tapados traz muitos palhinhos traz muitos benefícios para nós principalmente as pessoas que têm depressão principalmente as pessoas que têm alguma tristeza então, estraga crianças pra cá ensinando elas a ser um pouco gostada na sua mesa, tá bom? galerinha, eu estava andando por aqui e acabei encontrando essa beleza, galera! olha que coisa linda! uma hortência, galera! sim! se vocês quiserem eu faço um vídeo exclusivo sobre ela mostrando dicas empregadas sobre a hortência, tá bom? e aí e aí e aí e aí Música oi 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 a diferença de cores parece que foi feito com a sua mão mas na verdade foi feita com as mãos de deus nosso criador olha que coisa perfeita galera olha quanta vegetação que tem aqui olha galerinha que paisagem galera é que lugar gostoso galerinha e aí o e aí e aí e aí Amém. Where are you now Where are you now Where are you now Was it all in my fantasy Where are you now Were you only imaginary Where are you now I panic Under the sea Under the sea Where are you now I'm not a dream The one says through the eyes inside of me I'm fading I'm fading I'm fading So lost A galera, a Farkaruga ali, ó Ela veio aqui na margem do lago para ver o que mais veio fazer aqui. . . . . , . . O que você está? O que você está? A planetária Under the sea Under the sea O que você está? Under the dream That one says broken one inside of me I'm fading 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 Então, galera, esse foi o papel de hoje Espero que você goste, compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal se não se inscreveu Compartilhe com seus amigos E tchau, tchau, galera Até o próximo vídeo! Tchau, tchau